Vamos falar bem, falar bem mamãe, nós temos aqui hoje essa festa, o segundo dia foi Zumba, foi Zumba, foi Judô, animação total né, hoje é o segundo dia de festa, as barraquinhas aqui cheias de alegria aqui na rua, toda animada, essa festa aqui é a diversidade do Massapê, alô, as barraquinhas para as pessoas se alimentarem né, alô, é o barraquinha, vamos comer aqui né mamãe, comer, gostoso, Massapê, alô, vamos sair nessa festinha, o segundo dia de festa né, Tá bom né, tá show né, tá bom, ontem deu demais, ontem deu demais, graças e com certeza hoje vai ser mais ou menos né, mas amanhã vai ser bom, tá bom também, é engraçado, você tá hoje, obrigado, obrigado Zé, tá bom, tchau, valeu, todos os dias de lanche, de festa, alô, muita merenda, muita alegria, um dia de bastante, tá dando certo a festa, tá não? Ah, ó, maravilhoso, tá legal, legal, é? Tá, alô, tchau, obrigado, só frisando aqui a rua do show, é, aqui é o segundo dia de festa, só frisando, hello, ah, a rua do show né, boa noite, boa noite, boa noite, tudo bem? Alô, vereador, alô, a rua do show, é, muitas coisas boas, nós estamos nos encontrando aqui, cheio de comidas gostosas, gente típica aqui né, aqui na festa, evento, aniversário aqui dos reisados, boi, muita alegria, muita animação total, aqui nós vamos fazer, alô, a rua do show, temos os melhores destaques aqui hoje, é, antes da feira, é muita alegria, aqui nós vamos fazer, alô, a rua do show, alô, festa de alegria total, é, é, batatinho, espetinho, tá bom nessa festa alegria, tá gostando? 120 anos, 120 anos, 120 anos, que vai em ministração política, papai já que sabe o que é, vai aqui a festa, pra todos nós saber, alô, a rua do show, né, olha, as barraquinhas, muita comida gostosa aqui nessa festa, maravilhosa, molho lanche, sanduíche, salgado, pastel, vamos fazer, feiti na onda, tá, tá, coisa, gente, vamos com breve, vamos usar, aqui, vamos gastar o dinheiro, com bastante lanche, as festas aqui do, o aniversário do Massapeio, muito bom, 120 anos de Massapeio, é, hello, a rua do show, olha, as comidas gostosas, tanto do lixo, muita comida, hum, uma delícia, pronto, até a cozinha, tchau, safrisa na rua do show, hello, a rua do show.